Esse é o aparelho da Vivo, que geralmente a pessoa está ali em casa para usar o Wi-Fi. Embaixo ele tem a numeração dele, que a numeração é essa daí, ó. MAC 9897D1EF5054. Geralmente vem já com essa numeração. E quando a gente pede para os instaladores da Vivo trocar, eles falam que a gente pode deixar a senha, que é essa numeração que vem debaixo do aparelho. Eu consegui baixar um aplicativo que eu não sabia que ele rastreia a numeração dos aparelhos da Vivo. Esse aplicativo pode ser baixado na Play Store. Olha, a mesma numeração, eu acabei de entrar no aplicativo, a mesma numeração que está debaixo do aparelho é o que aparece no aplicativo. O aplicativo é esse daqui. W PS Connect. Você entra. Aí você carrega aqui. Aí aparece cor verde e cor rosa. O que está de verde são todas as pessoas que ainda estão usando a numeração como senha do aparelho. Aqui eu vou tentar conectar em um para vocês verem. Vou desligar o meu Wi-Fi. Ligar em outro. O Wi-Fi que eu uso é esse. Eu vou conectar em outro. Que não é o daqui de casa. Vou conectar nesse daqui Vivo a 664. Esse é o que eu uso em casa. Vou esquecer. Entrar nesse. Mostrar senha. Não digita os dois primeiros números. Só o restante. Essa é a numeração que vem embaixo de todos os números.